Eu não preciso de muito para ser feliz Deitado num alpendo escuto com o Cris Amanhecer o dia é fora do normal Abro a porteira e corro pro burral Tem minhas novilha comendo no pasto Eu selo meu cavalo e entro no mato Eu calço minhas botas visto meu gibão Da minha espora eu não abro não Minha maior riqueza é a natureza Foi a maior herança que meu pai deixou Saiu da cidade pra morar no campo Agora sou fazendeiro e não mais doutor Minha maior riqueza é a natureza Foi a maior herança que meu pai deixou Saiu da cidade pra morar no campo Agora sou fazendeiro e não mais doutor Eu não preciso de muito para ser feliz Deitado num alpendo escuto com o Cris Amanhecer o dia é fora do normal Abro a porteira e corro pro burral Tem minhas novilha comendo no pasto Eu selo meu cavalo e entro no mato Eu calço minhas botas visto meu gibão Da minha espora eu não abro não Minha maior riqueza é a natureza Foi a maior herança que meu pai deixou Saiu da cidade pra morar no campo Agora sou fazendeiro e não mais doutor Minha maior riqueza é a natureza Foi a maior herança que meu pai deixou Saiu da cidade pra morar no campo Agora sou fazendeiro e não mais doutor Minha maior riqueza é a natureza 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri